O jovem foi fazer o Enem E sabe o que é engraçado? É que durante o ano inteiro ele não pegou uma vez num livro pra ler Ele não estudou na internet não Ele só ficou na Netflix Assistindo filme e série, só de boa Assistindo Prison Breaker Ele também assistiu Demolidor Ele também assistiu Flash Ele assistiu Marco Polo lá Ele assistiu foi a tudo Mas agora na hora da prova ele percebeu que ele não sabe nada Ele não sabe achar o cateto da hipotelusa Não sabe quem for o primeiro presidente dos Estados Unidos Sabe nada Ele ora e diz Deus Revela que a resposta é pra mim Mostra pro teu servo Ele não mostra nada Ele ia mostrar se eu tivesse estudado Aí você ia saber Ele fala assim Então pai, eu vou marcar aqui o D porque é D de Deus Você é de Cristo Vai acertar nada, você vai ficar envergonhado E a redação dele apelou Diz, olha professora Aqui é o fulano, viu? Essa é a redação dele Eu sou crente Se eu passar, vou orar pra Deus te abençoar Agora se você me reprovar Eu vou orar pra Deus matar a senhora, viu? Ai daquela que reprovar o ungido do Senhor Pode reprovar, irmão Não vai acontecer nada não Larga de ser vergonhice Toma vergonha na cara Vai estudar Porque ano que vem você vai passar Mas esse ano você quebrou a cara Porque não estudou Estuda mais Vai estudar, rapaz Eita glória Só quem vai estudar vai levantando a mão Vai levantando a mão E clicando no curtir esse vídeo, né gente? Vamos dar um like aí Curta minha página, irmão Rodrigo Se inscreva no meu canal no YouTube E valeu! Tchau! Tchau! Tchau!